Boa tarde a todos, presidente, vereadores, guarda municipal e todos os que nos acompanham por algum meio de comunicação. Quero falar sobre o meu projeto de lei, que foi para a leitura, que vai para a leitura, foi para a leitura, está em leitura hoje, sobre o dia dos animais. Para muitos parece uma bobeira, o dia dos animais, mas significa conscientização, um mês de conscientização, muitos não sabem o que é ter um animal, qual a responsabilidade que você tem quando você resolve adotar um animal. Hoje, fui procurada por uma munícipe e ela me disse assim, Karina, você e o prefeito tem que dar um jeito nos animais que estão soltos aqui na minha rua, porque eu não aguento mais. E aí eu fiquei pensando, até fiz um comentário com ela, falei, sério, você acha que eu e o prefeito nós temos essa responsabilidade? Você não acha que os donos desses animais são responsáveis por eles? Porque eles têm dono. Por que nós que somos responsáveis pelos animais que têm dono? Então, assim, eu acho que está faltando as pessoas entenderem o que é ter um animal, porque a partir do momento que você decide, você tem obrigações sobre ele. E eu acredito que, eu tenho uma esperança que a gente, levando isso para as crianças, para os adolescentes, entender o que é ter um animal, eu acho que vai mudar o futuro. E o futuro, muitos pensam que é uma bobeira, mas envolve a saúde do município. Porque um animal na rua pode ser um acidente de trânsito, um animal na rua, ele pode transmitir doenças ou noze. Então, assim, envolve a saúde do município. E que a gente fazendo isso, nós vamos estar evitando gastos na saúde. Então, tem muita coisa envolvida quando você adota um animal, principalmente com a castração. Que você, castrando o seu animal, você evita que várias vidas sofram e também que coloque outras vidas em risco, até mesmo vidas humanas. É bem importante, eu escolhi também essa data, 4 de outubro, porque muitos, acredito que só os católicos sabem que é comemorado o dia de São Francisco, protetor dos animais. Eu acho que é a melhor data para se comemorar. E o mês total de conscientização. Hoje nós temos o Caninho Municipal, que vai poder fazer doações de animais. Então, eu acredito que vai ser um mês para ser colocado no calendário do município. Bem importante. Também quero falar sobre o projeto da Doulas, que vai ser votado daqui a pouquinho. E a importância das grávidas, das gestantes, ter essa proteção, de ter uma pessoa de confiança dela dentro da sala de cirurgia. Já foi aprovada essa lei federal. Nada mais justo que aprovar também no nosso município, porque nós temos algumas Doulas aqui em Guaíra. E é um direito da gestante esse parto mais humanizado. E quem quer ter a Doulas, eu acho que tem que ter a Doulas. Também quero falar sobre a indicação que eu fiz, sobre... Eu estava falando com o Zé, que nós estávamos conversando. Essa indicação é porque, assim, minha irmã, ela usa muito o sistema SUS. E acho que semana passada ela me ligou, e estava meio frio, meio não, estava bem frio de manhã, e ela falou que tinha vários idosos na fila. E, assim, uma fila totalmente desnecessária, porque se alguém, se, por exemplo, um guarda, ficar responsável por entregar essas fichas, não tem por que as pessoas ficarem ali esperando até o horário de ser atendido. Elas vão lá, retiram as fichas e voltam até o horário do atendimento. Então, eu acho, assim, muito desumano essa fila de espera. Principalmente porque a maioria tem um portão, é trancado e as pessoas ficam para o lado de fora. Não importa se está chovendo, se está frio, ou... Enfim. Eu acredito que daria para mudar de uma forma bem fácil, não vai atrapalhar nada o sistema, e vai melhorar muito para as pessoas que usam o SUS. Também quero falar sobre o absorvente, que nós já votamos uma vez, e a importância desse projeto de autoria das mulheres da casa, porque eu acredito que dessa vez vai ser aprovado pelo nosso prefeito. É importante que todos que não têm condições de comprar os absorventes possam ganhar esse absorvente. E também, hoje é dia de muita coisa, porque hoje também é dia da saúde mental. um tema que eu, vereadora Mirelle, vereadora Cristiane, estamos lutando para que a gente consiga fazer algo pelas crianças e adolescentes das escolas. É bem difícil a gente ver o quanto que, não só a pandemia, não só depois da pandemia, mas principalmente depois da pandemia, como que afetou os nossos adolescentes, as nossas crianças, como que todo mundo está precisando desabafar, conversar, e precisando dessa ajuda. Então, hoje é um dia bem especial. E também, no dia 10 de outubro, é comemorado o Dia Nacional de Luta contra a Violência da Mulher, que é um outro tema que nós estamos trabalhando bastante dentro da Procuradoria da Mulher. E que, se Deus quiser, um dia, quem sabe as pessoas entendam que a mulher não é um saco de pancada, que a mulher tem o seu direito, e que a mulher tem que ser respeitada, sim, da mesma maneira que qualquer outra pessoa. Por enquanto, é só, se precisar, eu volto nos cinco minutos. Volto aqui para parabenizar a guarda, eu não sabia que era o dia, e realmente vocês estão de parabéns. Eu mesma sou uma pessoa que, muitas vezes, recebo elogio de vocês, não de vocês, para vocês, em relação à necessidade do município pela polícia, e que vocês acabam fazendo o trabalho deles. E não é só na causa animal, não, mas muitas vezes me procuram e falam, isso seria um trabalho da polícia, e a guarda que está fazendo. Então, realmente, vocês estão de parabéns dobrado. Também quero... Nós estamos em uma reunião daqui a pouquinho com os vereadores Mirim, que já estão aqui. A importância da participação desses adolescentes na nossa sociedade, não só dos vereadores Mirim, mas também de todos os adolescentes, como seria importante levar a política para dentro das escolas, para as pessoas comparecerem. porque hoje mesmo não tem ninguém aqui na sessão. E olha quanta coisa importante foi votada. Então, assim, a partir do momento que todos entenderem a importância que é a política e participar mais, fazer parte disso aqui, as coisas podem, com certeza, só melhorar. Então, é isso. Boa tarde a todos e tenham uma ótima semana. Tchau. Tchau.